MÚSICA Preferiu o passe, Pedrinho GOOOOOOOL Pedrinho levantou pro Jô, jogada boa, bola boa na Arena Corinthians Aí o Antoine, Pedrinho na letra da categoria Olha o Pedrinho, Pedrinho traz a bola pra direita pra frente Mais a frente o Pedrinho vai sair do espaço, barilho, ele queira Pedrinho tá em frente, Catilídeo faz a bola Pedrinho vai ter que ir pra direita pro Jô, jogada boa, bola Bora mostrar o contrabaque, ligação aqui na direita com o Pedrinho Pedrinho tem um canqueada de bola, posição legal, chegou na cara do bola MÚSICA 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 Matoã, toca a bola pro Pedrinho Jato na marcação Pedrinho domina, faz ali a proteção Pedrinho é habilidoso, achou espaço, pé direito Faz a bola chegar no Pedrinho, já passamos nos 49 Pedrinho vai pra cima, passa pelo tralco, vai buscando a linha de fundo Pedrinho, vem indo o lance do Pedrinho, faz a pena mais grande O Arnauz, consegue salvar a saída de bola Pedrinho foi bem pra cima da marcação Ih, rapaz, mais um brinco, vai encapetado o Pedrinho Música Dividiu ali o Pedrinho, ganha o lance, tenta acelerar um pouco a jogada ali por dentro Vai pra cima dele o Cavalos, vem também o Luaninho E foi, no primeiro tempo o Vitória buscou Pode empatar o Corinthians Pedrinho fez a fita, Pedrinho Dobrou a marcação do garoto do Corinthians ali, ó E ele escapou, que escapada bonita e bateu pro gol E o Cabrinho, pode até arriscar risquinho E o Cabrinho, pode até arriscar risquinho Pega o Maidona também não, Pedrinho Trouxe pra esquerda, vem a batida na trave Aproveite o bom momento, vem pra recuperação, Pedrinho Corta pro meio Sírvio, vem o Fabrício, olha pra dividida Assopra ele por cobertura Olha a chegada do Pedrinho Saiu o Bolini, ele bateu pro gol 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 Garga jogada, rolou por dentro Jadson, tocou no Pedrinho Trouxe pra perna esquerda, vem a batida Gol 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma